Música 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 E disse o Senhor a Simeão Cuidou o povo que está contigo Para eu dar as medianitas em suas mãos A vida em que Israel não chegou a ir contra mim Dizendo a minha mão me livrou Aprecou uma coisa agora aos ouvidos de todo o povo Dizendo os covardes imetrosos Voltem Música E começou a voltar Um, dois, voltaram vinte mil Porém há momentos que Deus é antes de ver em ti E o Senhor disse, há de verão Mas tem muita gente E disse o Senhor a Simeão Vá descer o povo as águas E a Deus provarei E a dizer que Aquele que eu te disser Esse irá contigo Esse contigo irá Porém todo aquele que eu disser Esse não irá contigo Esse não irá Música E se verão Porque eu vou descer as águas E de longe E de longe Eu vou entender Que havia um segredo de Deus Na forma que o povo a água ia beber Pois quem tomasse água com a mão E levasse a boca Este serviria E o segredo de Jeová Naquele momento É de escolher entre os três e dois mil Somente trezentos Mais trezentos com buzina Trezentos com dança Trezentos com coxa Trezentos com ovo Trezentos que obedecem Trezentos corajosos Trezentos verdadeiros Trezentos valorosos Porque Deus Porque Deus Entrar na guerra É Feio O Comando É Feio A Estratégia Banda Quebrar O Pão A Vitória A Fuzina Não Tente Entender O Trabalhar De Deus E o Resultado É Vitória 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 E se faz Mas não quer Deus Usa Trezentos Mais trezentos Com buzina Trezentos Com cana Trezentos Trezentos com coxa, trezentos com cor, trezentos que obedecem, trezentos corajosos, trezentos verdadeiros, trezentos valorosos. Se trinta e dois mil não querem virar, Deus o salvo dizendo, aleluia, a vitória do povo de Deus.